Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova da PM São Paulo 2024. Pra cima da FGV, é isso aí família, pra cima deles, vamos lá, pra cima deles e não deixe o inimigo agir, porque juntos conseguiremos, né? Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Cara, sucesso, sucesso total. Já tá chegando aí várias mensagens dos nossos alunos. Provinha goiabada, hein? Provinha goiabada da FGV, presentaço. E vários alunos nossos já estão mandando mensagem aí, sucesso, gabaritaram, erraram uma ou duas questões no máximo. E, cara, aquela sensação de dever cumprido. Então, vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó, caneta e papel na mão. Vamos lá. Começando aí a nossa correção. Sem lero, lero. Primeira questãozinha na tela. E você já sabe como começa o pagode, né? O pagodé, né? O pagodé, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Então, primeiro interpreta, depois resolve. Então, vamos lá. 50 níveis. Dado um número. Um dado número somado à sua terça parte. Dá como resultado 228. A soma dos algarismos do número dado. Então, primeira questãozinha, né? Qual é o assunto, né? Problemas envolvendo equações. Probleminha básico, né? Envolvendo equações. Como resolver? Como é que a gente vai encontrar esse número, né? Como resolver? Para resolver um probleminha envolvendo equações, vamos aplicar aqui a técnica TTE. É isso mesmo. O que seria a técnica TTE? Vamos agora transformar o texto em uma equação. Vamos lá. É só seguir aqui o que o problema está falando. Um dado número. Você sabe qual é esse número? Não. Então, vamos chamar o quê? De X. Vou montar aqui uma equação. Um dado número. Você sabe qual é esse número? Não. A gente vai chamar de X. Um dado número. Vou equacionar. X somado com sua terça parte. Ou seja, X sobre 3. dá como resultado 228. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Como só tem uma fraçãozinha aqui, para não ficar tirando o negócio de MMC, eu vou pegar toda a equação e vou multiplicar por esse valor. Qual é o valor do denominador? 3. Então, a ideia é não assumir com ele. Então, eu vou pegar toda a equação e vou multiplicar por 3. Porque quando a gente multiplica, para não alterar, tem que ser todo mundo. Então, eu vou pegar aqui toda a equação e vou multiplicar por 3. Aí, vai ficar 3X mais X igual a 228 vezes 3. Ah, Marcão, é a mesma coisa do MMC. Se eu tirar o MMC, vai dar a mesma coisa. Eu fico com medo. Vai, vai dar a mesma coisa. Aí, vai ficar 4X igual a 684. X vai ser igual a 684 divididos por 4. X é igual a 171. Então, esse é o número. Esse é o número. Só que ele quer o quê? A soma dos algarismos desse número. Então, 1 mais 7 mais 1 vai dar quanto? 9. Então, olhando ali, sem ler o ler, o gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, primeira questãozinha dentro do digital, zero trauma. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Só lembrando aqui, né? Cuidado com esse negócio de tipo de prova. Aí, as opções podem estar trocadas. Essa provinha aqui que estamos corrigindo, se eu não me engano, é do tipo 1. Mas as questões são as mesmas, né? Tá? Zero trauma. Mas pode ter isso, né? Na tua prova, se letra C. Na prova do outro, se letra A. A ordem está trocada. Então, cuidado com isso. Mas, no geral, as questões são as mesmas. Beleza? Mas a que estamos corrigindo é a prova do tipo 1. Vamos lá. Em certa loja, um artigo custa R$80,00. Pode ser comprado na promoção por R$66,00. O valor do desconto é... Então, vamos lá. Questãozinha de porcentagem. Qual é o assunto, né? A gente está interpretando. Primeiro passo, interpretar. É isso que nós ensinamos para os nossos alunos no curso da PM São Paulo, interpretar. Então, de cara, você já vê, pô. Como é que eu vou encontrar, né? Esse desconto. Qual é o assunto da questão? O assunto da questão é porcentagem. E ele está querendo o quê nessa questão? O valor do desconto. Legal. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Como é que eu vou encontrar esse desconto? Aí, sem enrolação, né? Vai fazer uma regra de três. Cara, 99% das questões de porcentagem podem ser resolvidas por regra de três. É só você não inventar. Ó, 80 não é o valor inicial. Então, tudo inicialmente vale 100%. Então, vai ficar ali, ó. 80 vai estar para 100%. E o valor descontado, pô, ele pagou, né? Custa 80. Ele pagou 66. Então, qual é o desconto que esse cara teve aí? 14 reais. Então, 80 vai estar para 100%. E 14 reais vai estar para X%. Acabou. Regra de três com porcentagem, você vai cruzar, ó. Tchuk, tchuk. Vai ficar 80X. É igual a 1.400. Facão no zero. Ou, 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 vai ficar 8X igual a 140. Deu média. 140 divididos por 8 vai dar 17,5. Então, essa daqui também foi muito tranquila. Gabarito, letra C. De churrascão da aprovação. Com MPP, eu vou passar. É isso aí, cara. Essa prova veio muito tranquila. Vamos lá. Mais uma questãozinha na tela, ó. E você já sabe, né? Como começa, né? Interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método, 2,50 neles, ó. Em uma lanchonete, todos os sanduíches têm o mesmo preço. E todos os sucos têm o mesmo preço. Certo dia, Joana e Laura compraram nessa lanchonete 2 sanduíches e 2 sucos, pagando 51 reais. Na semana seguinte, as duas levaram Maria a essa lanchonete. E elas compraram 3 sanduíches e 4 sucos, pagando um total de 72 reais. Nessa lanchonete, o preço do sanduíche é... Então, de novo, estamos diante de mais um probleminha envolvendo equações. E nesse probleminha, ele quer saber o quê? O preço do sanduíche. Boa. Já interpretei. O preço do sanduíche. Para você não perder tempo. Pô, o suco ou o sanduíche? Pô, o sanduíche. Técnica R. Como resolver? Como é que a gente resolve esse probleminha aí? Como é que a gente vai encontrar ali o preço do sanduíche? Agora, quando a gente montar aí as equações, isso aí vai virar um sistema. E para resolver o sisteminha, nós utilizamos aqui o método da Mulher Maravilha. Pô, Marcão, que parada é essa, né? É você multiplicar em forma de V. Tanto na ida, quanto na volta. Pô, Marcão, essa parada aí está meio maçom. Para com isso. É a maravilha. Ou seja, cada perninha do V, que a gente forma aqui, é uma multiplicação. Legal? Então, como é que a gente aplica isso? Vamos lá. É um processo bem mecânico. Primeira coisa é montar o problema, né? Transformar o texto em equações. Aí, a primeira equação está aqui. Dois sanduíches. Sanduíche eu vou chamar de A. E o suco eu vou chamar de B. Beleza? O sanduíche eu vou chamar de A. E o suco eu vou chamar de B. Aí vai ficar mais fácil. Aí vamos lá. Dois sanduíches, ou seja, dois A, mais três sucos. Ó, três B. Isso aí tem que dar 51 reais. É só você seguir ali o que o problema está falando. Transformando textos em equações. Depois, ó, três sanduíches, ó, três A, mais quatro sucos, quatro B. Isso é igual a 72. Aí, cara, com o método da Moré Maravilha, você não tem que ficar pensando, não. É só você executar. É só você executar ali, né, o passo a passo. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve esse sistema pelo método da Moré Maravilha? Vamos lá. Primeira coisa, montar uma continha. Você vai montar uma continha. Aí você vai ver a primeira letra. Qual é a primeira letra que você está vendo aqui? É o A ou o B? É o A. Né? Então, primeira coisa. A é igual... Menos em cima, menos embaixo. Então, o primeiro passo, você vai montar uma continha. Qual é a primeira letra que você está vendo? É o A. Então, A é igual... Menos em cima, menos embaixo. Montou a continha? Agora vem a Moré Maravilha. Você vai multiplicar em forma de V. Começando aqui. Primeira perninha do V. Aí, cada perninha dessa é uma multiplicação. Aí você vai multiplicar. 2 vezes 4. 8. Terminou embaixo? Fica embaixo. 2 vezes 4. 8. Só que para completar o V, tem que puxar outra perninha. Agora vai ser 4 vezes 51. Quanto é que dá 4 vezes 51? Vai dar 204. Terminou em cima? Fica em cima. Agora vamos lá. Quem vai, volta. Perninha do V. Quem vai, volta. Quem vai, volta. Agora eu vou voltar. Agora é o V de cabeça para baixo. 72 vezes 3. Vai dar 216. Terminou em cima? Fica em cima. Agora, para virar o V, tem que completar a outra perninha. Tem que ser o V. Agora, 3 vezes 3. Vai dar quanto? 9. Terminou embaixo? Fica embaixo. Aí, zero trauma. É só concluir a missão. 204 menos 216 vai dar menos 12. 8 menos 9 vai dar menos 1. Menos 12 com menos 1 vai dar 12. Então, quanto custa cada sanuíche? 12 reais. Então, olhando aqui, gabarito, letra D. Legal? Então, montou um sistema, mulher maravilha neles. Ah, Marcão, pô, deu mó trabalhão, substituição, não sei o quê. O cara afirmou maluquice, um monte de conta. É isso aí. Aqui não, aqui a gente só fez uma conchuga. Legal? Nossos alunos com certeza acertaram. Se o cara estudou lá no curso, entrou no curso e viu essa aula, ele acertou. Porque é muito exercício. Técnica 20-80. São os três pilares do método. Terceiro pilar do método. Técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, é muita prática. Imagina, você faz 10 exercícios iguais a esse. Você vai memorizar. E vai chegar na prova e vai acertar. Legal? Vamos lá. Próxima questão na tela. Vamos embora. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. O prefixo peta aplicado a qualquer unidade significa 2 elevado a 50 vezes essa unidade. Sabe-se que o Google processa cerca de 24 petabytes de informações. Utilizando essa aproximação, o número de bytes dessa informação que o Google processa. Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente vai ter que transformar isso daqui. O Google processa 24 petabytes. E ele quer saber o número de bytes que o Google processa. Então, já está bem ajustado aqui. Ele deu ali uma aproximação e quer saber isso em bytes. Ele te dá em petabytes e quer saber em bytes. Beleza. Legal. Vamos lá. É uma questãozinha de operação com números reais. Operações com números reais. A continha é bem básica. Técnica R. Como resolver? A gente vai fazer aqui continha. Continha. Como resolver? É uma continha. Primeira coisa. Eu vou analisar aqui, mediante essa aproximação, quanto isso aqui vale em potências de 10. Para encontrar isso, eu tenho que fazer um ratatá aqui. O que seria um ratatá? Qual é a pergunta? 2 elevado a 10. Eu não quero 2 elevado a 10. Eu quero 2 elevado a 50. Então, como é que esse 10 passa para 50? Eu tenho que multiplicar por 5. Multiplicar por 5 é como se eu estivesse elevando aqui a 5. Só que, para não alterar, é uma igualdade. Eu tenho que elevar o outro lado também. Aí, são operações básicas. É uma questãozinha de matemática básica, podemos dizer assim. Então, eu vou ficar ali, 2 elevado a 50 é igual a 10 elevado a 15. Opa, encontrei o que eu queria. Agora, dá para saber quanto o Google processa. Então, o Google vai processar 24 petabytes, ou seja, 24 vezes 2 elevado a 50. Só que 2 elevado a 50, você já sabe que vale 2 elevado a 15. Porra, estou maluco. 2 elevado a 15, mole. Dá para ver se você está prestando atenção. É a mesma coisa que 10 elevado a 15. Agora sim. Então, 10 elevado a 15 equivale ali a 15 zeros. Então, é como se fosse 24. E aqui, ó, seguidos de 15 zeros. Então, vamos lá. Quantos algarismos tem nisso aí? 17, né? 15 zeros, mais o 4, mais o 2. Então, gabarito, letra C. É uma questãozinha de matemática básica. Tinha que ter o conhecimento ali de potenciação. É um conhecimento básico ali de potenciação. Então, gabarito, letra C, para cima deles. Vamos lá. Mais uma questãozinha para a gente detonar. Zero trauma, hein? Vamos lá. Pô, Marcão, até dá um olhezinho ali. É isso aí. O professor não erra, para ver se você está prestando atenção. Vamos embora. Quatro pessoas estão em um elevador. A média aritmética dos pesos dessas quatro pessoas é 85. E a mais pesada, entre elas, pesa 100. A pessoa mais pesada sai do elevador. E duas pessoas de 50 quilos cada entram no elevador. A nova média dos pesos das pessoas que estão agora no elevador é... Vamos lá. Então, é uma questãozinha sobre média. Questãozinha básica de média aritmética. Tradicional, né? Cai é também muito na GUNESP, né? Então, como resolver? Para resolver, vamos aplicar aqui, ó. O macete... Da soma. Na média, você sabe. É a soma dividida pela quantidade. Só que nas aulas, eu sempre falo isso para os alunos. Se ele te deu a média, ele te deu a soma. Se ele te deu a média, ele te deu a soma. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é a soma dos pesos das quatro pessoas que estavam no elevador. Ele está falando que a média aritmética é 85. Aí você já vai botar isso na tua cabeça. Se ele me deu a média, ele me deu a soma. Então, como é que eu vou encontrar a soma? Para encontrar a soma, basta você pegar a média e multiplicar pela quantidade de pessoas, pela quantidade de indivíduos. Então, soma dos quatro, ó. Média dos quatro. Ele me deu a média. Então, se ele me deu a média, ele me deu a soma. Como é que eu vou encontrar a soma dos quatro? Basta pegar a média, que é 85, e multiplicar por quatro. Acabou. Então, você já sabe que a soma dos pesos dessas quatro pessoas vai dar 340. Legal? Aí, vamos lá. Agora, vamos encontrar a média. Aqui, ele me deu a média dessas quatro pessoas, que foi 85 quilos. E, através da média, nós encontramos a soma. Sim ou não? É isso. Só para ajustar aqui e você não se perder na parada. Agora, para matar a questão, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos encontrar a média das cinco pessoas. Por quê? Saiu uma. Se saiu uma, ficaram o quê? Três no elevador. E entraram duas. Ou seja, agora eu tenho cinco pessoas no elevador. Então, como é que eu vou encontrar essa média? Vai ser a soma dos pesos dessas cinco pessoas dividido por cinco. Só que agora, família, você não precisa fazer essa soma. Por quê? Vai dar a mesma. Porque saiu uma pessoa de cem e entraram duas de cinquenta. Então, em relação ao peso final, vai ser o mesmo. Pensa comigo. Saiu uma de cem e entraram duas de cinquenta. Então, por mais que tenha mais pessoas no elevador, o peso continua o mesmo. Então, agora, o que vai acontecer aqui? A média dos cinco vai ser trezentos e quarenta, porque no final das contas ficou o mesmo peso. Só que agora eu vou ter que dividir isso aqui por cinco, porque eu não tenho mais quatro pessoas no elevador. Eu tenho cinco. Apesar de ser o mesmo peso, eu tenho agora cinco pessoas. Legal? Beleza? Então, vai ficar trezentos e quarenta dividido por cinco. Isso daí vai dar sessenta e oito. Então, a nova média é quanto? Sessenta e oito quilos. Aí você vai olhar ali as opções. O que aconteceu? A média aumentou? Diminuiu? A média diminuiu. Diminuiu em quanto? Você vai diminuir aqui, vai subtrair. Oitenta e cinco menos sessenta e oito. Quantinha de padaria, né? Oitenta e cinco menos sessenta e oito vai dar dezessete. Então, a média é dezessete quilos menor que a média anterior. Então, gabarito. Letra D. Letra D de Deus. É isso aí. Letra D de Deus. Deu certo, Marcão. Eu entendi essa bagaça. Legal? Questãozinha de média. Tranquilona. E vamos que vamos. Para cima deles, ó. Próxima questão na tela. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 nítulos. Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD, em que os ângulos de vértices A e D são retos. São dadas as medidas de três lados. AB 30, BC 20 e CD 18. A área desse terreno em metros quadrados é igual. Então, vamos lá. Questãozinha sobre áreas, né? Questãozinha sobre área. Para resolver essa questão, né? De área, o aluno tem que saber a figura, qual é a figura plana em questão, e tem que saber aqui a fórmula para calcular a área dessa figura. Pela configuração do problema, né? O que seria a configuração? Os ângulos, olha, ele fala aqui A e D, são retos. E os valores, isso aqui só pode ser um trapézio retângulo. Senão, não tem como você resolver a questão. Então, pelos dados, né? E pela configuração ali, né? Dois ângulos retos, né? A e D, só pode ser um trapézio retângulo. Se você não fizer a figura dessa forma aqui, ó, você não consegue resolver. Tá, ó? Dois ângulos retos. E tem que ser nessa ordem aqui, ó. Fechar o polígono nessa ordem aqui, ó. A quadrilátero nessa ordem aqui, ó. A, B, C, D. Tá? Para a base maior ficar valendo 30. Senão, vai dar errado. Tá legal? Então, aqui, ó. O A, B vale 30. B, C vale 20. E C, D vale 18. Aí fica lindo, né? Fica tudo lindo. Então, vamos lá, família. Qual é a fórmula da área do trapézio retângulo? Base maior, mais base menor, vezes altura, divididos por 2. Então, aqui eu tenho a base maior e a base menor. Eu já tenho. Falta encontrar o quê? A altura. Vamos lá. Vamos chamar essa altura de X. Como é que a gente vai encontrar essa altura? Ó, vou traçar aqui uma paralela. Se é a paralela, ela vale quanto? X. É isso. Se aqui é 18, aqui também é 18. Mas tudo vale 30. Então, aquele pedacinho ali vai ser 30 menos 18, que vai dar quanto? 12. 30 menos 18, que vai dar 12. Aí, isso aqui é um pitagórico, né? 4 vezes 3, que vai dar 12. 4 vezes 5, que vai dar 20. E 4 vezes 4, que vai dar 16. Ah, Marcão, pô, eu não lembro do pitagórico. Aí faz pitágoro. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó, vai dar a mesma coisa. 400 é igual a 144. 256 é igual a, x é igual a raiz quadrada de 256, que vai dar 16. Pô, mas pelo pitagórico, né? É muito mais rápido. Mas para não ter gritaria, está aí, 16. Então, o x vale 16. E assim, encontramos o valor da área, porque eu já tenho tudo para encontrar. Área vai ser igual a base maior, que é 30, mais base menor, que é 18, vezes a altura, que é 16, divididos por 2. Ó, facão, ó, pô, 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 vai dar 8. Vai ficar 48 vezes 8, não é isso? 48 vezes 8, 384. 384 metros quadrados. Olhando ali, gabarito letra B, né? Essa daí, na minha opinião, foi uma questãozinha complicada, né? Foi uma questãozinha complicada, porque o aluno teria que saber ali a figura, né? Fazer o desenho da figura para poder acertar. Essa daí, FGV sendo FGV. Mas, as demais, de boa, família, muito tranquilo. Vamos lá, mais uma questãozinha aqui. Vamos que vamos. Sublinhar para interpretar. Engole o choro e se embora. Método 250 neles, ó. Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará... Então, questãozinha clássica de regra de 3, né? Como é que eu sei que a questão é de regra de 3? Comparando grandezas, né? Está comparando grandezas. Tempo com imprimir e encadernar exemplares ali de livros. Então, é uma comparação. Então, através da regra de 3, a gente vai saber o tempo que vai levar. Beleza? E como é que a gente resolve uma questãozinha de regra de 3? É. Vamos aplicar aqui a regra dos sinais. Acabou. Ó, 2 minutos e 120 segundos. 2 minutos é 120 segundos. Então, 2 minutos e 15 segundos é 135 segundos. Então, para encadernar... Opa! Para encadernar... Um exemplar... A máquina leva 135 segundos. É isso? Para encadernar 24... Vai levar quanto tempo? A máquina vai levar quanto tempo? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se tem mais exemplares, com certeza vai levar mais tempo. Aí, o que diz o bizu da regra dos sinais? Sinais iguais, multiplica cruzado. Se os sinais forem diferentes, multiplica em linha. Legal? Sinais iguais, multiplica cruzado. Sinais diferentes, multiplica em linha. Sinais são iguais ou diferentes? Iguais. Se eles são iguais, você vai multiplicar cruzado. Então, 1 vezes x vai dar x e 24 vezes 7,35 vai dar 3.240 segundos. Aí, a ideia é você ir olhando a resposta. Aí, você põe 1 minuto, tem 60 segundos. Aí, se você multiplicar aqui por 60, vai dar 3.000. E assim, você vai fazendo. Aí, você vai ver que a única que vai bater é a letra E. É a letra E. 54 minutos, né? 54 vezes 60 vai dar 3.240. Legal? Pode chegar a prova real aí que você vai encontrar esse valor. Beleza? Gabarito, letra E. E finalizo aqui a minha participação. Legal? Finalizo aqui a minha participação. Tá? Renatão está chegando aí e vai quebrar tudo, né? Com vocês. Legal? Ele vai quebrar tudo agora com vocês. Vai dar continuidade. E no final, no final, tá? No final, ele vai falar do nosso curso. Legal? Com vocês. Com mais detalhes. No final da correção, ele vai falar do nosso curso. Porque, cara, não adianta. Matemática é o que faz a diferença. E você já sabe, né? São duas provas por ano da PM São Paulo. Vamos botar essa farda aí, né, galera? Beleza? Um forte abraço. Renatão está chegando. E para cima deles. Opa! Chegou a minha vez com vocês. Vamos lá. Vou terminar aí com vocês essa correção da prova da FGV. Bora lá, detoral. Sublinhar para interpretar. Método dos 50. Bora lá. Marcão quebrou tudo. Agora chegou a minha vez de quebrar para a gente terminar essa brincadeira. Vamos lá. O que diz essa daqui? João, Carlos, Pedro, Manuel e Francisco estão sentados em torno de uma mesa hexagonal regular. E um lugar ficou vazio. Legal. Sublinhar aí. Está ali. Sabe-se o quê? Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Carlos não está em um lugar oposto a Francisco. João é o vizinho à direita de Manuel. O lugar à direita de Francisco está vazio. Assim é correto afirmar que... Ai, meu Deus, esse problema é de quê? É um probleminha que nós chamamos de associações lógicas. Porque você tem as associações ali dos elementos. Então, é um probleminha de associações lógicas. Como é que eu sei disso? Pô, ele me deu aqui que estão na reta, no hexágono, e falou que um lugar ficou vazio, né? E dá as informações para eu ir colocando. Tá legal? Técnica R. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. O que você tem que fazer para resolver isso? Vai colocando. Como assim colocando? Já vai fazer todo sentido para você. Olha para cá. Deixa eu desenhar esse hexágono aqui para ficar legal. Pronto. Opa, não ficou legal, não. Vamos lá. Aqui não. Vou fazer para cá. Vou desenhar bem grande aqui. Aí a gente consegue... Ih, jogou um circo. Tá, vou desenhar assim. Na mão livre. Não vai ficar retinho, mas... Compensação... Vai ficar certo. Agora, o grande lance nesse tipo de questão é você definir o referencial. Que referencial? De qual é a direita e esquerda? Quem tiver nesse lugar aqui, ó. Vai ter esse lugar. Tá? Esse lugar. Quem tiver nesse lugar, nós vamos definir que... Para cá é a direita dele e para cá é a esquerda. Beleza? Faz isso em todos. Aqui eu vou fazer que... Para cá é a direita e para cá é a esquerda. Eu consigo ver. Aqui eu vou fazer para cá direita, para cá esquerda. Tá bom? Primeira coisa é definir isso. Se você não definir isso, você não resolve. Tá bom? Aqui eu vou definir o quê? Para cá, direita. Para cá, esquerda. Aqui eu vou definir o quê? Para cá é a direita e para cá é a esquerda. Se tu definir ao contrário, não tem problema. Só vai ficar no outro lado. Direita e esquerda. Primeira coisa é definir o que é a direita e esquerda. Show de bola? Depois disso, o que a gente faz? Vai colocando os mesmos elementos. Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Então, eu vou botar que o Carlos está aqui. Se o Carlos está aqui, eu tenho que definir. Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Então, eu defino onde o Carlos está. Bota em qualquer lugar. Eu escolhi ali. O seguinte, Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Então, o Carlos está aqui. O vizinho à esquerda dele vai estar aqui. Esse cara, obrigatoriamente, é o Pedro. Então, aqui eu boto o Pedro. Beleza? Eu vou colocando mesmo nos lugares. Tá bom? Ó, Carlos não está em lugar oposto a Francisco. Então, ó, o lugar oposto ao Carlos é esse. Então, o Francisco não pode estar aqui. Então, eu vou deixar anotado, ó. Francisco, vou botar não Fran. Pra eu lembrar que ele não pode estar aqui, o Francisco. Pode estar qualquer um menos o Francisco. Tá bom? João é o vizinho à direita de Manuel. Cara, o João é o vizinho à direita de Manuel. O que eu vou fazer, cara? Eu vou botar o cara lá, ó. João é o vizinho à direita de Manuel. O que eu vou fazer? Eu vou botar que o Manuel está aqui, nesse lugar. Se o João é o vizinho à direita, o João vai estar aqui. Vizinho à direita vai estar aqui. Beleza? Ó, quem é o vizinho à direita dele pra cá? O João. E aí, o lugar à direita de Francisco está vazio. Cara, o lugar à direita de Francisco vai estar vazio. O Francisco, obrigatoriamente, deve estar aqui. Por que o Francisco vai estar aqui? Porque o lugar à direita dele vai estar vazio. Se ele estiver aqui, obrigatoriamente, não pode. Por quê? Porque o Manuel está aqui. Beleza? Por que eu não coloquei o Manuel aqui? Se eu coloco o Manuel aqui, o João ia ter que estar pra cá, porque o João está à direita dele. E ó, o lugar à direita de Francisco está vazio. O Francisco ia ter que ficar aqui, não ia rolar. Então, eu botei desse jeito, né? Essa arrumação e matou. Show? Se você tivesse colocado diferente, você ia ver que não ia poder. E agora, que eu achei os lugares, eu vou resolver. O lugar à esquerda de Pedro não está vazio. Vamos lá. O Pedro está aqui. A esquerda dele é pra cá. Não está vazio. Correto. Qual o gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Letra A. O lugar à esquerda de Pedro não está vazio. Isso nem precisava, né? Por quê? Pedro é vizinho. Não. Precisava pra poder jogar a outra informação. Show de bola. Gabarito A. Associações lógicas. Isso é raciocínio lógico, tá? Raciocínio lógico na PM São Paulo, geralmente, quando cai, cai assim. Beleza? Vamos lá fazer mais uma aqui. Método 250. Sublinhar para interpretar. Show do milhão. Vem comigo, ó. Considere os números. a igual a 0,7, b igual a 0,45, c é 1, d é 0,085. É correto concluir que... Ai, meu Deus. Repara. Ele colocou da ordem do menor para o maior. a menor que b, menor que c, menor que d. A ordem do menor para o maior. Isso é um probleminha o quê, galera? De conjuntos numéricos, né? Números decimais, na real. Números decimais. Estou trabalhando com números decimais. Técnica R. Como eu resolvo, galera? Como eu resolvo isso? Ué, coloco em ordem do maior... Coloco em ordem do menor para o maior. É isso que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Os números são esses. Quem é o menor de todos? O menor de todos é o D. Então, o D é menor que todo mundo. Por que o D é menor? Pensa comigo aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Por que o D é menor, gente? 0,085. 0,45. Pensa. 45 centavos. Bota dinheiro. 45 centavos. 0,085 centavos. Não é 85. É 0,085. Ele perde 8 centavos. Então, o D é menor. O D é o menor. Depois do D, quem é o menor, galera? É o B, que é 0,45. Depois do B, quem é o menor? É o A, que é 0,7. E o maior, no caso, é o C. Então, essa é a ordem correta. D menor que B, menor que A, menor que C. Gabarito, letra D de dado. Deixa eu parar aqui, ficou horrível. Gabarito, letra D de dado. Marco o V da vitória e bora para a próxima. Show? Bora lá para a próxima. Método dos 50 sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Olha só. Seja P sobre Q igual a esse monstro aqui, uma soma, uma subtração de frações, em que P e Q são primos entre si. Isto é, a fração PQ sobre Q está em forma irredutível. O valor de P mais Q. Cara, esse problema é de quê? Frações. O problema é de frações. Técnica R, o que a gente ensina dentro do nosso curso para a PM São Paulo. Frações, nós pensamos nos quatro passos. E um dos passos que nós temos lá são as operações. Então, o que a gente vai fazer? A soma é essa. P sobre Q, a soma é a subtração. Um terço mais dois quintos menos três oitavos. Eu tenho que fazer essa conta. Um terço mais dois quintos menos três oitavos. Ou seja, um dos passos é fazer a conta. Cara, existem várias maneiras. Aqui a gente usa o método da borboleta. Só que o método da borboleta a gente só pode fazer de dois em dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o método da borboleta aqui, para ficar legal. Três vezes cinco é rapidinho. Quinze. Aí, borboleta. Cinco vezes um é cinco. Três vezes dois é seis. Isso menos três oitavos. Fui de bola? Cinco mais seis dá onze quinze avos menos três oitavos. Beleza? E agora, o que eu faço? Faço de novo o método da borboleta, que vai dar o meu resultado. Vamos lá? Multiplica, né? Como é que é o método da borboleta? Multiplica embaixo e depois multiplica a cruzada aqui. Multiplica assim. Quinze vezes oito dá cento e vinte. Onze vezes oito dá oitenta e oito. Menos. Quinze vezes três dá quarenta e cinco. Oitenta e oito menos quarenta e cinco, família, dá quarenta e três sobre cento e vinte. E o que ele disse que são primos entre si, ou seja, essa forma redutível? Forma irredutível é que não dá mais para simplificar. Isso tudo a gente ensina no nosso curso de matemática básica, dentro do curso próprio em São Paulo. Não dá mais para simplificar. Aqui não dá mais para simplificar. Então, ele quer a soma de P mais Q. Qual vai ser a soma de P mais Q? Quarenta e três mais cento e vinte. Quanto dá? Cento e sessenta e três. Marco V da vitória. Letra E. Por que eu sei que aqui não dá mais para simplificar? Porque quarenta e três é um número primo. Você vai tentando dividir e não vai conseguir. Então, não vai dar para simplificar. Então, já está na sua forma. Irredutível. Conforme ele pediu. Show? Já matei aí. Vamos que vamos. Let's, 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 tá? Vamos lá. Vem comigo agora. Vamos fazer a próxima. Mais uma. Método 250. Sublinhar. Para interpretar. Vem comigo. Detonar. Olha para cá. Vem cá. Ó, em um encontro com cinquenta e sete policiais militares, apenas sargentos, cabos e soldados. Para cada cabo, há cinco soldados. E para cada sargento, há três cabos. Beleza? O número de soldados nesse encontro é igual a... Meu Deus! Cara, esse problema deu a razão. Deu a razão, Renato? Deu a razão. Como assim deu a razão? Olha para cá. Qual total? Vamos separar. Separa com o meu. Qual total? Cinquenta e sete. Quando ele diz para cada cabo há cinco soldados, ele está falando que a razão de cabo para soldado é um quinto. Por quê? Cada representa um. Um cabo há cinco soldados. Então, a razão de cabo para soldado é um quinto. É isso. E quando ele fala que para cada sargento há três cabos, então a razão de sargento para cabo é um terço. Para cada sargento há três cabos. Fui de bola. E aí, deu a razão. O problema que dá a razão, como é que a gente resolve? Técnica R. Técnica R, a gente ensina o quê, galera? O mantra MPP ou macete do desce e sobe. O mantra MPP é quando a gente tem uma razão. Aqui eu tenho duas. O macete do desce e sobe, como é que é? Galera, o macete do desce e sobe, do sobe e desce. Show? O macete do sobe e desce. Como é que é o macete do sobe e desce, família? O macetinho do sobe e desce, que é uma coisa maravilhosa. Se tu não aprendeu, meu irmão, está lá dentro do nosso curso de exercício. Dentro do nosso curso e no curso de exercício da FGV tem muito, porque isso tem caído. Quando é que eu uso o macete do desce e sobe e sobe e desce? Vou botar sobe e desce, tá? O macete do sobe e desce. Acho que fica melhor para falar. É desce e sobe mesmo. Vou deixar desce e sobe. Gostei do desce e sobe. Desce e sobe fica melhor. Desce e sobe. Desce e sobe. Desce e sobe. O macete do desce e sobe, galera, a gente usa na seguinte situação. Quando você tem duas razões e o de baixo aqui da primeira é igual o de cima da segunda. Aí você vai falar, ah, mas isso não aconteceu. Cara, mas eu posso inverter a ordem. Se eu inverter a ordem dessa fração aqui, de cima, vamos inverter a ordem? Inverte a ordem aqui. Eu tenho dois caras iguais nas razões, não tenho? Inverte a ordem aqui. Se eu inverter a ordem, vai ficar soldado para cabo igual a 5 para 1. Inverte a ordem. Soldado para cabo, 5 para 1. Inverte a ordem. E se eu inverter a ordem aqui, pega a visão, o Thundercat Rout vai ganhar muito tempo. Se eu inverter a ordem aqui, vai ficar cabo para sargento igual a 3 para 1. Você pode fazer isso. E agora, o cara de baixo da primeira é igual ao cara de cima da segunda. É ou não é? Toda vez que o cara de baixo da primeira for igual ao cara de cima da segunda, eu uso o macete do sobe e desce. Do desce e sobe. Tá? Macete do desce e sobe. Show? Sobe e desce, desce e sobe. Agora, eu acabei bugando aqui como é que a gente fala mesmo. Deixa eu ver aqui, só para lembrar. Às vezes a gente esquece mesmo. Desce e sobe e sobe e desce. Só porque eu tenho toque, tá? Só porque eu tenho toque, eu vou fazer isso. Tá bom? Então, olha para cá, vem comigo, desce e sobe, sobe e desce. Vem cá. Vamos lá. Desce e sobe e sobe e desce. Desce e sobe o que eu falo. Desce e sobe. Então, eu uso o macete do desce e sobe. Show? Desce e sobe. Como é que é o macete do desce e sobe? Cara, é muito simples. Você vai fazer assim, olha para cá agora. Total 57. Olha para cá porque isso não tem aula explicando, só dentro do nosso curso. No YouTube não tem. Tá bom? Você vai separar os caras, soldado, cabo e sargento. Você vai separar eles, soldado, cabo e sargento. Tá bom? Você vai separar eles. Show? E aí você vai representar a razão aqui. Cinco para um. A primeira tu bota, cinco para um. A segunda é cabo também. Tu chega para frente. Três e um. Show? E aí vão sobrar esses espaços aqui. Tá vendo? Vão sobrar esses espaços aqui. Tá vendo? Tá sobrando esses espaços. Porque o nome é do macete desce e sobe. Você vai descer esse número e vai subir esse número. Macete do desce e sobe. Depois que você fizer isso, você multiplica eles e coloca cá. E aí a conta fica muito mais simples para mim. Cinco vezes três, quinze K. Um vezes três, três K. Um vezes um, vezes um, um K. E agora é só eu resolver. O total não é a soma de geral? Então, quando eu somar quinze K mais três K mais K, isso vai dar quanto? Cinquenta e sete. Show? Show no milhão? Quinze mais três, dezoito, mais um, dezenove. Então, dezenove K igual a cinquenta e sete. K vai ser cinquenta e sete divididos por dezenove. Qual o valor do K, galera? O valor do K é três. Beleza? Esse é o valor do K. Maravilha. O que ele quer encontrar? Ele quer encontrar o soldado. Soldado aqui, quinze K. Show do milhão. Vamos achar a nossa resposta aqui do quinze K. Vamos lá? Como é que vai ficar o soldado, pessoal? Soldado é quinze K. Então, o soldado vai ser quinze K. Que é o quê? Quinze vezes três, que dá quarenta e cinco. Está aí a resposta. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Show? Isso tudo, passo a passo. FGV adora. Tem várias questões no curso de exercício da FGV. Disso também nas aulas. Eu explico tudo isso. Beleza? Pode trocar ali. Porque você busca ter esses dois caras iguais. Se você tem esses dois caras iguais, Brasil, vai para cima. Show? Maravilha. Bora lá para a próxima. E fazendo sem isso aqui, sem ter esse Thundercat Roll e tal, você vai fazer muita conta. Mais muita conta. Tu não tem noção. Três profissionais executam determinado trabalho em doze horas. Dois profissionais com a mesma eficiência, executaram o mesmo trabalho aí. Opa! O problema tem duas grandezas e está pedindo uma delas. O problema é de quê? Regra de três simples. Regra de três simples. Beleza? Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Diz o quê para a gente? Cara, a regra de três simples, a gente usa os sinais, o método dos sinais. O que é o método dos sinais? Vem comigo. Olha para cá. Você tem o quê? Três profissionais trabalhando doze horas. Dois profissionais vão trabalhar x horas. Show? E o que é o método dos sinais, galera? Você vai ver aqui nos sinais, vai botar se aumenta ou diminui. Vamos lá? Ó, três profissionais fizeram trabalho em doze horas. Se eu tiver menos profissionais, eles vão levar mais horas. Reparou? Se eu diminuir o número de profissionais, eles vão levar o quê? Mais tempo. Quando os sinais... Aí, o que é a regra dos sinais? O método dos sinais. Quando os sinais são diferentes, a gente multiplica em linha. Quando os sinais são iguais, a gente multiplica cruzado. Como os sinais aqui são diferentes, a gente vai multiplicar em linha. Aí, a conta vai ficar como? Dois vezes x, dois x, igual. Três vezes doze, trinta e seis. Três está multiplicando, vai para lá dividindo. Três não, perdão. Dois está multiplicando, vai para lá dividindo. Daí, o valor do x é quanto? Dezoito, beleza? Esse é o valor do x. Maravilha? Show do milhão? Agora, vamos lá ver qual é a nossa resposta maravilhosa. Vou botar aqui o dezoitão. Letra E. Marca o V da vitória. Letra E. Show do milhão? Vamos para a próxima. Método 250. Sublinhar. Para interpretar. Assim, a gente vai detonar. Renato, isso é chato, mas entra na tua mente e tu aprende a interpretar. Porque a ideia é você interpretar. Funciona muito. Uma caixa tem dimensões internas de 8, 8 e 15 centímetros. A capacidade dessa caixa em litros é... Meu Deus, olha. Isso daí, volume. Volume. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Volume, a gente faz o quê, galera? Multiplica. Isso daí, multiplica. É do paralepi para a gente. Multiplica as dimensões. É só fazer isso. Só tem um... Tomar cuidado com um detalhe que eu já vou falar. Vamos lá? Volume, galera. O volume já está pronto ali. É só multiplicar. 8 vezes 8 vezes 15. Beleza? 8 vezes 8 vezes 15. Isso daí vai dar 960 centímetros cúbicos. Olha só. Quando está tudo em centímetro, quando você calcula, o resultado vem em centímetro cúbico. Mas ele quer em litro. Entendo uma coisa. Decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Isso você tem que saber. Ninguém vai te falar. Decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Então, se você quer chegar no litro, basta chegar no decímetro cúbico. Você está no centímetro cúbico, precisa chegar no decímetro cúbico, que assim já está em litro. Aí tem que lembrar daquela tabela. Que homem, tem uma setinha que eu ensino para os meus alunos. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. E aqui você bota todo mundo ao cubo, né? Aqui você bota todo mundo ao cubo. Beleza? Então, eu quero ir do centímetro para o decímetro. Para cá, sempre significa que está voltando. E você volta quantas casas? Esquece a unidade que você está e conta o expoente da casa aqui. São três casas. Então, você vai pegar o 960 e vai voltar três casas de onde está a vírgula. Imagina, você não tem vírgula. Nunca mais repita isso, porque agora você vai aprender o correto. Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, ele está do lado do último. Está aqui a vírgula. Aí você volta a três casas. Uma, duas, três. Mete a vírgula e o zero. Ou seja, isso daqui são 0,96 decímetros cúbicos. 960 centímetros quadrados são 0,96 decímetros cúbicos. Só que decímetro cúbico já é litro. Então, isso é 0,96 litros. Qual o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória na letra D para detonar. Show de bola. Bem legal. A questão é tranquila. Mas assim, se você não sabe esse panorama aí, você se enrola, não? Bora para a próxima. Método 250. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Em uma urna, há quatro bolas numeradas. Cada uma com um número inteiro positivo. Sabe-se que a soma dos quatro números é par. E que o produto dos quatro números também é par. Nesse caso, é correto concluir o quê? Ai, meu Deus, o problema é de quê? Conjuntos numéricos, né? Conjuntos numéricos lá. Quer saber de par, tal, de ímpar, né? Conjuntos numéricos. E como é que eu vou fazer isso nos conjuntos numéricos? Galera, técnica R diz o quê para mim? Conjunto numérico. Nesse daqui, eu vou analisar. Não tem jeito. Eu vou analisar um a um. Beleza? Imagina só. Deixa eu falar com você. Deixa eu voltar. Imagina só que você tem quatro bolas numeradas. A soma é par. Ou seja, A mais B mais C mais D tem que dar um número par. Vou botar que os quatro números são esses, tá bom? A mais B mais C mais D tem que dar par. Deixa eu botar aqui, que a gente vai analisando aqui embaixo. Vai analisando opção por opção. A mais B mais C mais D. Isso é par. E A vezes B vezes C vezes D também é par. Tá legal? Aí, vamos lá. Ele quer o que é correto concluir. Você vai analisando opção por opção. Letra A. Nenhuma bola tem número par. Galera, pensa comigo. Vamos pensar aqui no produto. Um produto pode ter vários números. Se um deles for par, pelo menos um deles for par, o resultado já é par. Então, aqui, galera, para dar par, obrigatoriamente tem que ter um par. Pelo menos um par. Então, isso está errado. Não tem como o produto dar par sem ter nenhum par. Isso está errado. Não tem como. Tem que ter pelo menos um. Aí, B. Exatamente uma bola tem número par. No produto, isso dá certo. O que eu acabei de falar. Vamos ver na soma? Olha aqui na soma. Vamos ver na soma. Só uma tem número par. Cara, vamos pensar em quatro números. O produto já vai dar. Então, o produto não se preocupa com isso. Vamos para a soma. A soma que vai decidir. Vamos pensar em quatro números. Quatro números. Eu vou pensar, sei lá, sendo só um par. Vou pensar no 2 mais 3. É ímpar. Mais 5. Mais 7. Beleza? Vou pensar. Vou ver se com uma bola vai ter número par. Vamos somar. 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. Mais 7, 17. Cara, com uma bola só, eu consigo ter número par? Não. Então, não acontece. Por quê? Se eu tiver um número par, uma bola só com número par, exatamente uma com número par, a soma vai dar o quê? Ímpar. Beleza? Pode colocar qualquer número ímpar. Está fora. Letra C. Exatamente uma bola tem número ímpar. Vamos ver. Só uma com número ímpar? Lembrando que o resultado tem que dar par. Só uma com número ímpar. 3 mais. Os outros três números vão ser pares. Então, 2, 4 e 6. Vamos lá? 6 mais 4, 10. Mais 2, 12. Mais 3, 15. Cara, mas essa soma tem que dar par. Então, se eu tiver exatamente uma bola com número ímpar e todas as outras pares, o resultado vai ser ímpar. Então, a letra C está fora. Letra D. No mínimo, duas bolas têm números pares. Agora, eu vou pensar em quem, galera? Vem comigo. No mínimo, duas bolas têm números pares. Cara, se eu tiver uma bola número par no produto, já vai dar par. Pode pegar 3, ó. 3 vezes 5, vezes 7, vezes 2. Cara, 15, aí já vai dar 30, vezes 7, 210. Um número já garante. Então, eu vou pensar em quem na soma. Ó, no mínimo, duas bolas têm números pares. Vamos lá. Vamos fazer aqui, pegar quatro números. Dois números pares. 2 mais 4. E dois números ímpares. Vamos ver se vai dar par. 2 mais 4, 6. Mais 5, 11. Mais 7, 18. Opa! Deu. Então, qual é o gabarito? Letra D. No mínimo, duas bolas vão ter números o quê? Pares. Beleza? Pode pegar outros que vai dar. O resultado vai dar par. Para a soma da par, você tem que ter, no mínimo, dois números pares. A letra E está errada. No mínimo, duas bolas têm números ímpares. Já fura aqui, ó. Se você pegar esse resultado. Se eu botar dois ímpares com dois pares, o resultado sempre vai dar par. Beleza? Então, está fora. Gabarito letra D. Show de bola? É analisando. Não tem jeito. E agora, vamos fazer essa daqui. Última questão. E se você não aguenta mais ficar de fora do concurso da PM São Paulo, por conta da matemática, do raciocínio no geral, fica comigo que eu vou te mostrar o curso que vai te ajudar a mudar isso. Beleza? Um número N é tal o quê? Dividido por 6, deixa resto 2. E dividido por 8, também deixa resto 2. A soma dos algarismos do menor número de N, que satisfaz essas condições, é. Ai, meu Deus, esse problema é de quê? Isso é dentro do curso, o quê? Sempre que passar uma ideia de contagem, que é uma divisão, com sobra, é MMC. Isso passa, ó. Se eu contar de 6 em 6, vai deixar resto 2. Se eu contar de 8 em 8, deixa resto 2. O problema é de quê? MMC. Beleza? Sempre. Técnica R, para resolver o MMC. Como é que a gente faz? Literalmente, calcula o MMC, nesse caso, né? E no final, soma. No final, soma. Beleza? Soma quem? O resto. Então, vamos lá. Vem comigo. Olha para cá. Vamos detonar. Presta atenção. Ó. Você vai tirar o MMC de 6 e de 8. Vamos lá? 6 e 8. Vem comigo. Por 2. Aqui dá 4. Opa, perdão. 4 não. Aqui dá 3. Aqui dá 4. Por 2. Aqui dá 3. Aqui dá 2. Por 2. 3 e 1. Por 3. 1 e 1. Show de bola? Agora, vamos multiplicar. 3 vezes 2, 6. 12 e 24. Então, o MMC é 24. Como ele quer o menor número N, o 24 já atende, o MMC já atende, mas o 24 não é a resposta. Muito cuidado se você somou. O número N vai ser o MMC, que é 24, mais o resto. Tem que somar o resto porque sempre sobra 2, mais 2. Então, por isso que soma. Você soma no final. Então, o N vai dar quanto? 26. Esse é o menor valor de N, 26. Beleza? Agora, ele quer a soma dos algarismos. Olha só o que ele quer. Ele quer, na real, a soma dos algarismos. Beleza? A soma dos algarismos, galera, vai ser o quê? 2 mais 6. 2 mais 6 dá 8. Beleza? Coloca o gabarito. Letra A. Marco V da vitória. Lembrando que essa é a prova de tipo 1. Tá bom? 8. Se você não aguenta e se ferrou nessa prova, matemática é a matéria que mais é a prova. Português é a matéria que mais cai. Essas matérias juntas representam quase metade da prova. E se você não quer se ferrar mais, eu tenho um convite para você. Nosso curso para PM São Paulo, dobradinha, matemática e português. Você vai ter um curso de matemática básica, ou seja, toda a base a gente vai te dar. Não é igual você, com certeza, já comprou um curso completo com todas as matérias e o cara já foi para a parte aprofundada da matemática e tu não entendeu nada. A gente vai te dar toda a base. A gente vai te ensinar a somar, subtrair, tudo. Depois disso, a gente vai para o curso de matemática da PM São Paulo. E, além disso, tem o curso de raciocínio lógico para a PM São Paulo. Beleza? E também um curso de português para a PM São Paulo com o professor Arnaldo Paula. Passo a passo. Tem aulas dele aqui no YouTube. Se tu não conhece, veja. Tu vai se amarrar. Se tiver dúvida, vai ter o suporte ao aluno para tirar dúvida de aulas e questões. E nós preparamos bônus para vocês. Um curso de exercício de matemática para a FGV. Um curso de português para a FGV. E, além disso, um e-book com 260 questões e comentários. E um bônus. Cronograma PM São Paulo. Cara, você vai do zero ao gabarito em apenas seis semanas, seguindo cada aula. Dia 1, assiste essa aula. Dia 2, essa, 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 essa. Você vai detonar. Beleza? Esse é o nosso curso que vai fazer. Renato, e se a banca voltar para a Vunesp? Porque já vai ter outro concurso aí, né? Toda hora tem concurso, já vai ter outro. Se a banca voltar para a Vunesp? A gente vai trocar tudo para a Vunesp. Sem custo algum para quem tiver concurso ativo. Beleza? Quanto tempo tem acesso? Um ano? Beleza? Então é isso. Quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Se você somar tudo isso aqui, comprar tudo separado, seu investimento seria de 1.903. Mas aqui você vai ter acesso a tudo isso por apenas 12 de R$33,76 no cartão de crédito ou R$327 à vista. Quase a metade da tua prova está dentro desse curso. R$327 à vista. Método de pagamento. Cartão de crédito, 12 vezes. Pode parcelar em menos. Boleto, só à vista, que aí tem mais desconto. Pix, só à vista. Tem parcelamento no boleto e cartão recorrente? Não. Nós não temos esses métodos de pagamento. Ah, vocês deveriam colocar. Entendo perfeitamente. Mas a gente não tem essa opção. Beleza? Mas estamos aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, fala com a minha equipe. Que eles vão te ajudar para você vir estudar com a gente. O link do curso está aqui nos comentários. No primeiro comentário. Tem um comentário fixado. Está lá o link do curso. Então, entra aí. E eu te vejo nas aulas. Bora detonar. Essa prova não foi uma prova complicada. Foi tranquila de se fazer, na sua maioria, analisando. Mas você precisa estar com a matemática em dia. E é isso que a gente vai fazer com você. Show de bola. Forte abraço. Estou ficando por aqui. Até a próxima.